Na contagem regressiva para a milésima edição, a edição desse final de semana do Boquem News traz informações importantes, não é isso, Nara? Exatamente, e você já sabe onde encontrar o jornal, nos principais pontos comerciais, residências e bancas de jornais. O destaque do editorial é essa discussão e essa pesquisa recém-divulgada pelo Ministério da Saúde que mostra que, infelizmente, no Brasil, somos um dos países mais violentos do mundo. Quase cerca de 56 mil mortes ao longo do ano passado, o que representa algo semelhante apenas à Síria, que vive em conflito de guerra com números tão elevados em termos da sua população. Você confere as principais notícias da edição desse final de semana com a repórter Nara Assunção. Na capa dessa semana, em destaque o Dia Mundial do Meio Ambiente, agora dia 5 de junho. Como eixo, a gente pegou o Plano Regional do Desenvolvimento Estratégico da Baixada Santista e vai abordar os principais pontos ambientais, principalmente saneamento e coleta seletiva, que é o grande desafio aqui da região. Nós temos o saneamento básico que está vinculado, intrinsecamente, ao saneamento ambiental. O saneamento básico e o meio ambiente andam juntos, até porque nós precisamos levar água e tratamento de esgoto às regiões mais precárias da nossa região. E no Agente-se, confira os principais destaques da Virada Cultural, que acontece já nesse final de semana, e também o Santos Jazz Festival, que começa na quinta-feira, dia 5, com o show de César Camargo e Mariano. Então, Nara, além de toda essa programação cultural, ainda temos o Agente-se, com outros shows e espetáculos que vão acontecer ao longo da semana, e também o cinema, a programação de cinema, que sempre é interessante. E não bastasse isso, se você tem interesse e está procurando algum imóvel, você encontra várias ofertas de imóveis na nossa sessão e cadernos de classificados do BocNews. É isso, não perfeição deste final de semana é uma ótima leitura e acesse bocnews.com. Faça também a sua inscrição no nosso canal do YouTube. Um ótimo final de semana. Até lá. Legenda Adriana Zanotto